Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Meus amigos, muitas pessoas perguntando sobre a compra de 80 veículos por parte da Águia Branca. Você que não conhece, a Viação Águia Branca é uma empresa capixaba, tem sede em Cariacica, aqui mesmo, no Espírito Santo. Ou seja, daqui onde eu moro até a sede da Águia Branca é um pulinho, é logo ali. E a gente vai falar sobre essa aquisição. É verdade? É mentira? É um boato? Logo após a vinheta, eu vou trazer tudo pra vocês, aquilo que eu sei. Beleza? Fique aí, eu volto já. Meu amigo, minha amiga, que honra! Que prazer imenso ter você aqui no canal Pronto Falei. E já faço um convite a você, que está chegando agora no canal, para se inscrever, de preferência, agora, no início do vídeo. Assim, você não se esquece lá no final. Basta clicar no botão vermelho e se inscreva. Em seguida, clique no sininho. Assim, você vai receber as notificações do canal toda vez que a gente postar um vídeo novo. E não se esqueça também de deixar aquele like maroto no vídeo. Combinado? Então, vamos falar sobre a Águia Branca. Alguns canais aqui na internet estão divulgando aí que a Águia Branca comprou 80 novos veículos. Bom, com a quebra da Itapemirim, claro, vai sobrar aí brecha no mercado para que as empresas possam investir cada vez mais em veículos confortáveis. Ainda não se sabe ao certo o que vai acontecer com as linhas da Itapemirim, se a Suzantur vai ou não assumir essas linhas. A briga ainda promete muito na justiça. A Águia Branca, por sua vez, claro, que não vai ficar por fora. Eu acredito, sim, que a empresa tenha adquirido novos veículos. Ela não ia ficar atrás de outras empresas. Afinal, a Águia Branca possui linhas importantes, né? Por exemplo, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. São Paulo-Vitória, Vitória-São Paulo. Rio de Janeiro-Vitória, Vitória-Rio de Janeiro. Vitória da Conquista, Vitória-Espírito Santo e vice-versa. Então, são várias linhas importantes que a companhia tem. E ela, claro, vai investir, sim, nessas linhas, trazendo novos veículos. Mas eu quero que fique bem claro para vocês que, até o exato momento, a imprensa Capixaba, terra da aviação Águia Branca, não fez qualquer tipo de divulgação. A empresa não se pronunciou em nenhum momento sobre essa aquisição de 80 veículos. A imprensa Capixaba, ela é muito ligada às empresas aqui do Estado. Tudo que vai acontecer, tudo que pretende acontecer, eles sempre divulgam para a população aqui do Espírito Santo. Até o exato momento, os principais veículos de comunicação da capital, ou do interior, ou aqui da Grande Vitória, ninguém falou nada sobre esses 80 veículos que a aviação Águia Branca adquiriu. Nem mesmo a companhia se manifestou sobre esses veículos. Mas eu repito, eu acredito que sim, que a Águia Branca tenha comprado esses veículos, tenha investido na empresa, tem comprado aí outras empresas em todo o Brasil. Esse investimento em veículo é muito importante para a companhia, que não pode ficar atrás de outras. Então, eu acredito que deve vir sim veículos novos por aí. Mas, repito, até o exato momento, não tem nenhuma informação oficial por parte da empresa. Não tem nenhuma informação dada pela imprensa aqui do Estado. Está tudo parado por enquanto. E qualquer informação que surgir, a gente traz aqui para vocês. Está ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. E eu queria dar um recadinho para você. O canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que está aparecendo aqui na tela. Sim, um Playstation 5. Só que eu não gosto de videogame. Nunca gostei na minha vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame. Cada bilhete que você comprar custa R$10,00. Se você comprar 3 bilhetes, vai sair por R$22,00. Se você comprar 5 bilhetes, R$40,00. Ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que está aparecendo aí na tela para você. Vai ter o sorteio. Serão mil números. Você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Pode fazer o pix que está aparecendo aí na tela também e mandar o comprovante para o WhatsApp. Não se esqueça. São mil números. Do número 1 ao número 1000. O sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos. E o melhor. Todo o valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam. Pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento, nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fique Sabendo. Ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa. Mesmo se você não é inscrito, você pode participar. Só de você estar participando e ajudando quem precisa. Olha, com certeza, Deus vai dar para você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte.